Na cidade de Ipatinga, um homem de 27 anos foi preso em flagrante ao revelar à polícia militar que havia furtado um celular. O caso inusitado aconteceu no bairro Canaã. Vou te chamar a Gisela pra ela explicar. Como é que foi isso? É ele que contou à polícia que tinha furtado um celular, Gisela? Eu não entendi, não? Ô Nico, pois é, é uma situação bastante inusitada e muito rara de acontecer, né? A gente pode falar que quase nunca acontece de um ladrão devolver alguma coisa que acabou furtando ou roubando. Mas aconteceu esse caso aqui em Ipatinga, no bairro Canaã. A vítima deste roubo é uma mulher de 55 anos que teve o celular roubado. E aí, enquanto o criminoso fugia ali pelas ruas, as imediações, ele encontrou com uma viatura, se assustou, na verdade, com a viatura que realizava o patrulhamento. E o interessante é que a viatura nem estava procurando por ele, estava apenas fazendo o policiamento, mas ele se assustou ao ver a viatura e ele jogou o telefone. O telefone caiu no carro dentro da viatura da polícia militar que estava passando por ali. Aí, então, os policiais o pararam, o abordaram, dizendo o que estava acontecendo. E aí, ele foi e confessou, furtei esse celular, furtei esse celular, começou a gritar ali para os policiais, dizendo que havia furtado o policial, perdão, a furtada de celular para o policial. E, então, ele acabou entregando, de certa forma, este aparelho telefônico e acabou sendo conduzido para a delegacia de polícia civil. É um caso muito, muito raro de se ver, né, Nico? Mas é diferentão, né? É um caso diferente, é.